Música Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social neste ano novo. Este ano quero pai no meu coração. É tudo muito lindo, né? A gente canta quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Ah, e a gente se emociona. E aí soltamos bombos e falamos da paz. Que bom! É bom falar da paz. Mas como é que você anda realizando a paz no seu dia a dia? Como você anda? Ou você apenas utiliza a paz como um instrumento de retórica? Porque está no script das religiões? Temos que falar da paz? As pessoas até brincam, né? Dizendo que as bices pedem a paz para a humanidade. E você? Que trabalho você está fazendo de apaziguamento? Primeiro, da sua alma. Compreendendo que você não é perfeito. Que você erra, que você cai. Que você levanta. Que você chora. Que você tem raiva. Em alguns momentos você pode até ter uma raiva maior que ela toca assim na ponta do ódio. Pode acontecer. Você tem inveja. Você sabe que você tem. Você sabe que você tem. Mas... Todos nós temos. Todos nós temos. Então o problema não é em ser ser humano. Porque tudo isto é ser gente. O problema não está nisto. O problema está em você deixar que isto controle a sua vida. E não, ao contrário, que seja controlado. Então, nesse instante que estamos iniciando, faça o seu propósito. Nada nem ninguém vale a minha paz. E não se preocupe com o que as pessoas falam. Claro, eu sei, eu sei. É humano também. Você se aborrece, toma o conhecimento. Mas procure ver o que está por trás daquilo. De repente você vai ver que é até alguém que merece a sua comiseração. Haja. Não fale da paz. Haja. Na paz. Trabalhe. Pela sua paz. Olha o que Gandhi disse. As mudanças que eu quero no mundo que eu comece em mim. Comece em você. Com essas mudanças. Tá bom? Pois é, meus amigos. Você não pode deixar de ajudar as casas de André Luiz. E você tem como fazer isso. E você deve fazer isso. Porque, olha. Você não está aí nos assistindo? Você não assiste a grade da Mundo Maior? Casas André Luiz. Então, você se beneficia. Não se aborreça por eu estar lhe falando isso. Mas é uma verdade. Então, ajude sem gastar um centavo. Pedindo os cartões Bradesco. Casas André Luiz. Você pode ir no site bradescocartons.com.br. Tem lá tudo. Ou você pode telefonar para o 0800 728 1003. 0800 728 1003. E ter o seu cartão. Casas André Luiz. Mandeira Visa. Não precisa. Não precisa. Ter conta no Bradesco. E quanto mais você comprar pelo cartão. Mais você vai ajudar. E sem gastar nada. Olha que fantástico. Tudo que a gente gosta. Que a gente não gosta de coçar o bolso. Então. Faça esse propósito aí. Poxa. Eu fico triste. Quando eu fico sabendo. Que não houve assim. Uma avalanche de pessoas. Querendo os cartões. Poxa. Vai. Faça isso. Tá bom? Contamos com você. Ai, ai. Portugal. Ai, ai, ai. Eu peço perdão. Vamos aqui. As suas. As suas. Mensagens. Ai. Deixo logo aqui. Antônio. Antônio Carlos. De Bauru. Me pergunta. Se eu tenho Facebook. Eu tenho. É Medrado Cidade da Luz. Medrado Cidade da Luz. Agora eu não posso mais. Eu não posso mais. Ter amigos não. Mas tem um lugar lá. Assinante. Então você pode ser assinante. E recebe tudo que eu publico. E só eu mesmo que controlo meu Facebook. Só eu mesmo que ponho minhas fotos. Minhas coisas. Por lá. Ok? Um abraço pra você. Tonho. Marinalva Batista Solange. Ela é de Petrópolis. Rio de Janeiro. E ela me pergunta o seguinte. Por que as pessoas ficam tristes no Natal? Ah, eu sou pessoa e não fico. Eu não fico triste no Natal não. Eu gosto do Natal. E vocês sabem? Não é porque nós, por exemplo, na Cidade da Luz, muitos de nós, nós fazemos uma ceia no dia 24 mesmo. Como fizemos. É no hospital de leprosos que tem aqui em Salvador. Eu vou. É final da tarde. É a ceia, né? Final da tarde. Quando termina eu vou pra casa. Eu já tô lá com a minha comida que eu comprei. Eu mandei fazer. Como diante da televisão. Feliz da vida. E vou dormir, muitas vezes, até antes de meia-noite. Então, não tem que se ter um script. Você tem que estar de bem com você. E fazer o que lhe dá satisfação, lhe dá prazer. Não é verdade? Então, Marinalva, algumas pessoas ficam tristes. Porque o Natal pode trazer-se lembranças de amores que partiram. De frustrações da infância. O próprio clima fica assim, aquela coisa meio emotiva. Mas é você que absorve. É você que dá vazão. Querendo ou não. Ok? Pois é. Vamos ao intervalo. Solange diz. Se não é Priscila. É Solange. Quem é que lhe chama atenção? Juliana. A Priscila já saiu há muito tempo, né? A Juliana diz que não se chama atenção, não. A Apoliana, que era a linha dura. Juju é mais maneira. Beijo, meninas. Vamos ao intervalo. Volto já. Tchau. 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 Estamos de volta com o nosso programa Visão Social, aqui pela Rede Mundo Maior. Segue seu rancho, cantando essa tua esperança sem fim. Eu vou levando a minha vida em fim. Cantando e canto sim. Tristezas, esperanças para trocar. Pois é. Pois é. Olha, cria oportunidade de fazer em você a expectativa de que as coisas serão melhores. É só você trabalhar para isso. Agora é preciso trabalhar. Tem gente que acha que por ser espírita já merece todas as benesses da vida. Tem gente que chega para mim e diz. Ah, me agrada, eu venho aqui na Cidade da Luz. Ou então eu vou no sei que centro, coisa e tal. E olha, não vejo mudar nada. Claro. A mudança está em você. Você recebe sementes. Você recebe instrumentos. Mas é você que opera. É você que deposita a semente em você. E faz germinar. Não é em estar no lugar que você vai ter mudança. Mas de jeito algum. Se fosse assim, eu ia mandar sua lãge para uma clínica de emagrecimento. Para ela sentar todo dia lá na clínica. Aí pronto. Já seria o suficiente para ela emagrecer. Ah, ela não vai fechar essa boca não. Então, sabe, que parece uma roedeira. Não vai fechar essa boca não. Fique esperando que... Não posso nem falar muito. Engordei um pouquinho. Mas estou bem. Estou bem. Você está muito gorda. Você não engordou um pouquinho não. Você engordou muito a criatura. Olha. Só a Lange ali sentada. Está parecendo uma pera gigante. Estão vendo? Aquela pera assim. Aquela parte assim de baixo. É ela aqui nessa zona medial. Olha. Vocês me deixem, viu? Ai. Manoel Cerqueira, Solange. Ele é de Petrópolis. Ele nos mandou um fax. O que se deve fazer para manter o corpo fechado? E não deixar que coisas ruins, praga, aconteçam? Aparece até questionamento de Solange. Ô, Manoel. Eu vou lhe dar a receita de Gandhi. O Mahatma. Não é? A oração é a chave do dia e a tramela da noite. Ore. Ore que você já vai estar se cobrindo. Ore. Não fique maquinando. Não fique pensando mal sobre ninguém. Há tanta gente que perde tempo com isso, não é? Ore. Tá bom? No outro programa, eu falei... Eu falei... Aquela ali, uma escultura... de Paul Gauguin, que eu tenho recebido, tem me deixado muito feliz. Não é? Bonita. Vocês gostaram? Pois é, gente. Olha, antes de ir para o intervalo, eu quero dizer a vocês que nesse momento de paz, que todo mundo fala da paz, como eu falei no início, mas eu quero voltar a bater nesse assunto. Então, o terceiro bloco vai ser toda uma reflexão sobre a paz que eu fiz na Cidade da Luz, exatamente aproveitando esse momento que as pessoas ficam desejando, augurando tanta paz. Olha, a paz está em você. Ela não é de ninguém. Ninguém vai lhe conceder a paz, a não ser você. Então, eu não vou voltar. Vocês já vão entrar com essa reflexão que eu fiz, como o entróito de uma palestra minha na Cidade da Luz, mas depois eu volto para me despedir. Tá bom? Até já.